A Netflix tem apostado em produções brasileiras com uma pegada mais pop, né? Isso veio desde o ano passado e agora tá chegando com mais força. Pra você, como atriz, porque você tem essa pegada, você acha que ajuda a você estar mais presente agora nesse novo momento da sua carreira em que você tá na Netflix? Ah, pra mim ajuda muito, pô, porque assim eu tô sendo chamada pros trabalhos. E é isso, gente, manda jobs, agora trabalha sim. Então eu fico muito feliz de ter sido considerada pela Netflix, pela Thalita, que sempre pensa em mim nas histórias. E esse projeto caiu como um presente, porque na época que eu fiz esse projeto eu ainda tinha um programa de televisão, ainda tava contratada, e aí do nada tudo mudou. Então eu acho que eu não imaginava que a minha vida fosse tomar esse rumo, mas só que vendo tudo agora faz muito sentido. E eu tô muito feliz de poder apresentar esse projeto agora nessa nova fase da minha carreira. Aconteceu tudo no tempo ideal, então eu acho que Pai em Dobro é o começo aí de uma história muito linda que eu ainda vou ter conhecida. Na paternidade que você tentou trabalhar em Pai em Dobro, mostrar que essas famílias não precisam ser convencionais, qual foi essa ideia e a mensagem que você quis passar? A mensagem que eu quis passar é que o amor não tem a ver com sangue. Eu acho que essa é a principal mensagem. O texto que a Maísa fala no fim, né, sobre pai de verdade é quem quer estar perto, eu acho que essa é a grande mensagem do livro e serve para todos os pais e todas as mães, biológicas ou não. Então fazer esse filme, eu queria muito falar de amor e falar de pai, porque eu tenho, né, o Fala Sério Mã é tão conhecido e tão bombado no livro, no filme, eu queria fazer isso pros pais. Agora eu tô assim, apesar de eu ter Fala Sério Pai, eu consegui fazer uma coisa, eu queria emocionar, que é uma coisa que eu faço rir nos livros, mas eu gosto de emocionar e eu acho que esse filme, ele tem emoção e riso de uma maneira que eu fico muito feliz também com esses caras aqui, dando vida ao meu texto, fica muito gostoso de ver. Você, Marcelo, é mais Giovanni ou é mais Paco? Eu sou totalmente Giovanni, totalmente, assim, é... Eu não tenho filho, mas eu acho que minha relação com qualquer situação dessa, eu tenho afilhadas, eu tenho um irmão de 22 anos e tal, eu acho que eu sempre seria mais um parceiro mesmo, assim, um cara que... Eu acho muito bonito ele ser surpreendido com essa notícia dessa possível paternidade e aceitar prontamente, eu acho isso super bonito do personagem, de vislumbrar essa possibilidade, é porque também, né, uma filha incrível como essa, quem não quer, né, quem nunca, né? Mas eu acho bonito isso, esse personagem já preparado para...